Vejam aqui uma brincadeira, um regresso ao passado, 20 anos que já lá vão, em que estas canções que eu escrevi, que escrevi histórias, hoje vamos aqui relembrá-las. Lutei por aí, por causas perdidas, queimei o sonho, procurei alternativas. Todos, vamos lá! Estou perdido no escuro, queimei o sonho, estou perdido no escuro, quem me acendeu uma luz. Já fui enganado, por palavras em vão, Vivido em promessas, e eu sequer não parei no espaço. E o tempo passar, desprezei meu ego, deixei-me o meu... Estou, estou perdido no escuro, quem me acendeu uma luz. Já me dá uma luz. Pela noite adentro, andámos a beber, Fazia chuva, frio e vento, era preciso enquecer, Um copo depois outro, pulámos de bar em bar, Ficámos todos sorpos, viemos tudo a dobrar. Venidorm, venidorm, a terra prometida, O profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. Venidorm, venidorm, a terra prometida, O profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. O profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. Lá ou longe, o neo ou nebrilhar, Era o papo ou isqueço que nos fazia vibrar. Parámos a seu lado, não deixámos de micar, Fizemos o nosso ajuízo, entrámos na pancada. Venidor, venidor, a terra prometida, o profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. Venidor, venidor. Venidor, 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 a terra prometida, o profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. Venidor, 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 a terra prometida, o profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. Venidor, venidor, a terra prometida, o profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. Venidor, 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 a terra prometida, o profeta foi embora, mas marcou a nossa vida. No mar seria pesca, no ar seria caça. Na terra sou bombo da festa, da minha própria raça. E começo por me perguntar qual será o melhor caminho, refugiado no mar. Oh, escondido no ninho, na terra não sou capaz, estou parto de ver espalhado o mal que a gente faz. Oh, mundo meu, meu amado, todos querem em ti a paz, fazem guerra por todo lado. Todos querem em ti a paz, fazem guerra por todo lado. Oh, mundo meu amado, todos querem em ti a paz, fazem guerra por todo lado. Oh, mundo meu amado, todos querem em ti a paz, fazem guerra por todo lado. A noite estava fria e escura, eu não tinha pra onde ir. Entrei no bar da loucura, pra me divertir. O bar estava cheio, era grande a confusão. Gente embriagada, caída pelo chão. O local dos desamparados, dos homens de soledão. Cais abandonados, sem sorte nem lesão. O mundo está em decadência, sinto o cheiro da delinquência. O bar da loucura, pra me divertir. 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 profissional tenta-me seduzir para o momento sexual só cidade só eu e tu na noite marginal na noite marginal marginal marará A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL